Olá, eu sou a Josefina Catarina. Bom dia, pessoal. Hoje eu quero mostrar as bananas que simplesmente não amarela. Ficaram verdes e bem maduras. Olha só, completamente madura e verde. A casca é bem verde. E a casca dela é bem fininha, olha. Bem fininha. E eu nunca tinha visto uma banana verde, ficar madura verde, mas todas elas maduras. Ainda bem que eu dei um monte de banana, porque vi que não ia poder comer todas. Daí peguei e distribuí um pouco as bananas, mas agora estão todas maduras. Todas, todas, todas madurinhas, ó. Bem madurinha. E eu achei muito interessante, porque simplesmente ela ficou verde e madura. Agora nem sei o que vou fazer disso aqui. Então, porque deixar pra comer não vai dar. Vou ter que, de certo, fazer doce ou dar pra alguém. Só que ela é uma casca bem fininha. Olha só, ó. Bem fininha mesmo. E é bem suave. Ela é mais suave que a outra. Então, pra mim, essa banana aqui é uma novidade, porque eu já tinha visto falar em banana verde, que madurava e ficava verde. Mas nunca que pensei que ia chegar aqui na minha casa uma muda dessa banana. Porque a pessoa que me deu a muda, ela não me falou nada. Ela simplesmente tinha ganhado de outra. Ganhou duas mudas. Daí, disse, ah, eu vou plantar só uma. Tu quer? E eu... Daí eu quis. Plantei e é isso aí. Mas é bem gostosa ela. Muito gostosa. Mais suave que a outra. aqui. Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Um abraço, curtinho o vídeo. Se inscreve no meu canal e tenha um ótimo dia. E aí